Então ele consegue Se virar Na tua direção Ele ainda tá Meio que assim Agachado Se você não se preocupa Com você mesmo Se você não se preocupa Pense nos seus amigos O que é que vai ser deles Depois que ele matar Depois que ele matar Eu tenho A impressão de que Tudo isso vai acabar Tudo isso tem que eu for Isso tem que eu for você Você está com desculpas Você Você é o demônio Que está acabando com o nosso mundo Mostra sua Diga seu nome Mostra sua face Jennifer Você é muito ingênua Jennifer Você faz pensar Que eu estou destruindo Esse mundo Você está destruindo o mundo Eu não vejo Com meus próprios olhos Ele faz um esforço Foi uma cara De muita dor Se levanta Você vê que ele está Meio curvo Com o cara do golpe Nas costas dele Ele está assim Está desequilibrado Abre os braços Como ele tinha feito antes Se você tem tanta Segurança disso Término Começou Eu puxo a flecha Zim Zapo Não dá para a caixa Do catarro dele Tipo É No momento Pronto Dispara É agora Acabou-se Volta o ataque Marca XP O melhor O único momento Não era para falhar Mas enfim O disparo É A flecha Não, não, não Não é assim não A vista de Jennifer Ela turva Com tantas emoções Fervilhando A mão dela treme E nesse momento Em que a mão dela treme Ela solta a flecha E a flecha Passa raspando Pela orelha De Keldon Não, não é assim não A XP É mais a massa do mundo Você dispara Eu gostei da descrição Muito boa Mas não é Não sei Você dispara E a flecha Com toda assim Você bota Todos os seus centímetros Naquela flecha E ela aparece Em câmera lenta Sabe aquele tiro A última cena Do filme Quando ela vai Atingir O peito De Keldon Você Você vê um movimento Muito rápido Interceptando A flecha Você Fica um pouco Confusa E depois Entende Que Keldon Pegou a flecha Com as mãos Ele tá segurando A flecha assim Quase colado No peito dele E tá olhando Com a cara Muito Assustadora Pra você É Rizinho É Cilada Sim Eu disse Pra terminar O que você Começou O Jim Ele joga Não tem outra chance Que eu não falo Não tem outra chance Eu não falarei Pra que você Tá tão interessado Que eu me mato Eu não vou morrer Agora Mas não é o que Vai acontecer Com seus amigos E eu quero que você Veja isso Ele se Se ajeita Ele tava curvado Meio cambaleante Ele se ajeita Se nada Se nada tivesse acontecido Eu vou te dar Uma resposta E você vai perceber Que eu não sou De tudo mal Ele vai dar um sorriso Meio macabro Nesse momento Nesse momento Seus amigos Vão ser Todos Os homens De Beowulf Vão atacar Seus amigos Você pode Intervir Ou Você pode Me impedir Você vai ter Escolher Seus amigos E os idiotas Da tribo Que estavam Ajudando vocês Ele começa A fazer Ele começa A folhear o livro E dá as costas Pra você E começa A folhear um livro E começa A entoar Palavras mágicas Eu vou enviar Todos os Toda Toda A tribo De Beowulf Pra atacar Um dos dois Se você Se você Me atacar Eles vão Atacar Seus amigos Se você For ir ao encontro Deles Eles vão Ele vai sacrificar Você vai sacrificar Toda uma tribo A escolha é sua A escolha é sua A escolha é sua A escolha é sua E agora Eu vou apagar Eu sou um bosta Lá Agora Eu estava Me empolgando Com o Barro do Mago Eu Como ele está de costas Ele está de costas Já vou usar Meu atleta Com as costas Ok Joga o dano O dano Não é eu criar Palada não Dá para ir Não Você vai jogar O dano Aliás Você até escolheu Dois efeitos Da mesma forma Que antes Eu imagino que Um vai ser o dano Extra É O dano extra Pronto Joga o dano Junto com o dano Extra Tá de brincadeira Olha o filho agora Puta que pariu Descresceu O ataque Dessa vez Eu fui com a espada curta E Tentei atingir De novo Fazendo o mesmo movimento Só cruzando Agora Fazendo O movimento contrário Apenas atingindo O meu braço Levemente Pelo jeito Certo Tu atisto Com toda tua fúria Foda-se meus amigos Eu quero a vingança Tu atinge o braço dele Mas é Meu amigo Ele sabe se virar Então Bem É uma tribo inteira Mas Como é que Quero saber O que ele está É o vilão da história E o se virar É aquele seguinte Se virar Das coxas E correr Tá ligado É o se virar Literalmente Pronto Assim Então Então Quando você atinge O braço dele Ele se Ele geme de dor Se cambaleia novamente Sem falar Sem falar Ele parou de consurar A parada aí Eu já consegui atrasá-lo um pouco Não é verdade? É Você pode acreditar nisso É uma teoria bem plausível É Entendeu? Atrasá-lo um pouco Até que ele vai Consurar E não vai É Conjura-se Se for Uma Uma Maria Até mais tempo Se for um pai nosso Já vai ficar curtinho Ele Com um golpe no braço Ele tomba de lado O livro Ele tá em cima De um Sabe aqueles Eu esqueci o nome De um púlpito É isso Então No que tu atinge ele Ele se equilibra E segura no púlpito Pra não cair Mas cai junto Cai todo mundo junto E quando ele Ele grita de dor Só que quando ele cai no chão Ele cai virado pra cima Barriga pra cima E Como você pode ser tão cintóide E pensar que Você é quem você é As pessoas que você serve Eu esperava muito mais de você Nesse momento Tá Ofegante Você acaba de condenar Os alunos Tá com a expressão de dor Tá com a expressão de dor É Eu Eu Vou de novo Com a espada A curta Pra cima dele Ele tá deitado Tá deitado Aí eu dou um grito Você acabou Com a família Sendo desgraçada Morra Tento dar uma Enfiar A espada Nele Doe Ah Essa porra Vai morrer Vai acontecer Eu tô me achando Se deu um burro Mas Eu tô me achando Se tiver um ataque Eu tô me tiradando Pô Aí A espada É Eu Daí tá Pô Dois Puta Que pariu Eu Iniciei a espada Assim No peito Dele Ele Segura A espada Com o mesmo Olhar de raiva Que você Tinha visto Antes Eu não vou Morrer Aqui Gente Mas você Vai ter Uma chance Pra ajudar Os idiotas Que andam Com você Tu Quando tu Olha Pra ele Tu Tá mais Próxima dele Porque tu Mergulhou Em cima dele Se jogou Em cima dele Pra apunhalar Com a espada Tu vê Que as As mãos Dele Estão Completamente Negras E Tu Assim Tu Finalmente Entende Que por exemplo Quando tu Disparou a flecha O bulto Que tu Viu Foi porque Era a mão Dele Que tava Completamente Negra E meio que Interceptou A flecha Nesse momento Tu lembra Do Do Reaper Eu Me levanto Puxando A Minha espada Assustada Aí Foi você Agora eu tenho certeza É você O Cifador Quando tu Puxa a espada Ele se arqueia Assim E o sangue Jorra Do peito Dele Ele Cai No chão Em novo Não importa Quem eu sou O que importa É que você É tão Cruel Quanto eu Então você não tem moral Pra reclamar De Pra me chamar De Qualquer coisa Você condenou Pessoas inocentes Igual a mim De que você está falando Isso é desgraçado Quem eu condenei Você fez uma escolha Não fez Sim Fiz Minha escolha O que você acha Que foi condenado Então Você está mentindo Ok Então Estou mentindo Você queria me testar Na verdade É isso que vai acontecer Seu pai da mentira Você vai me matar Já tem que estar fazendo isso Se eu me matar Tudo vai ficar bem Né É isso que você acredita Se eu me matar Eu não tenho certeza Se tudo vai ficar bem Mas se eu me matar Com certeza Estarei vingada É mesmo? Esse não fui eu Que matei a sua família Eu vou Atar Todo O desgraçado Que tenha matado Da mesma forma Que estou fazendo com você Eu farei com os outros Eu já falei As coisas nunca vão voltar ao normal Você pode simplesmente aceitar isso E perceber que eu sou o mal necessário Não existe mal necessário Não existe mal necessário Todo mal É somente mal Deve ser banido Aí eu puxo minha flecha Minha flecha não é cara de veneno Se você quiser fazer como Eu me confundo Às vezes com o garfo Eu Eu puxo minha flecha Para Olha Cala a boca Está falando muito Morrer agora Fator E Esparou a minha flecha nele Aonde? Dessa vez Quando ele está deitadinho Eu quero descobrir Mas tem aqui Hum Teto do gogó Olha o dano Faz um teste de milagre Olha aí Tudo bem A flecha acerta o pescoço dele E ele parece mexer Para de se mexer Eu me aproximo Eu vou Eu vou Torar com a cabeça Dessa porra Isso é aquele raiando Você vê que a cabeça Ele faz se mexer Assim A flecha Cravou no chão Né E meio que está Prendendo a cabeça dele Assim Levantada pra cima Entendeu? Entendi Eu me aproximo dele Com a minha Com a minha Esparo a curta E faço o movimento Para parar a cabeça Ele fala de se mexer Quer dizer Foi Não, calma Eu preciso fazer algum teste Como se eu estivesse tudo bem Matei Vamos embora É Mas assim Você quando Se aproxima Para dar o golpe final Você vê que os olhos deles Estão acompanhando Seus movimentos Ele está tentando Falar alguma coisa Ele está tentando Falar alguma coisa Aí eu Me aproximo dele Com a adaga Enfim É Encostada Onde é o coração dele E Chego pra ele E falo Você não consegue Me falar agora Né Falou tanta besteira Mas agora está calado Fala Já que você é tão poderoso Fala Ele está Ele está Falando Ele está movendo a boca Mas não está saindo Ou pelo menos Ou pelo menos O som pode Está muito baixo Não sei Você não sabe Eu Vou dar O golpe final Eu vou botar o ouvido Perto da boca dele Para ouvir Não Vai Fiz aquela Estrela de filme Eu estava esperando Por isso também Não estou Quer saber O que você está falando Eu vou dar A cartada final Vou Torar a cabeça dele E levar De brinde Ainda vou Tirar a camisa Fazer a cicatriz E sair igual As bárbaras dos B.U Com a cabeça Meio pendurada nas costas Não vou fazer isso Não Mas eu vou Torar a cabeça dele Vou atacar O pescoço Tem no cara É É Isso aí Eu se preparo Para Descrevação Deixa minha espada Olha para cima Usar o cheiro de lá Foi por vocês E desce minha espada Não sei se vai Fazer alguma coisa Vai descer E aí Descer a espada Como? Assim Assim Vai cortar mesmo Né Fincando A ponta Para cortar Tá Assim Tu está De frente para ele Se nesse momento Tu vai meio que Cortar ele no meio É isso? Não Eu fui para o lado Eu estava do lado Ah Entendi Eu estou do lado Assim Eu cheguei do lado Enfim Apontei a d'água E fiquei assim Perto dele Né Depois de falar Falei A merda vai falar Aí no momento Eu me levantei Puxei a minha espada E Deu Quanto a tua 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 Resolução Nesse golpe Assim Tu meio que Segue nesse momento Entendeu? Lembrando que Durante todo Esse Essa Esse momento Né A O A sala da caverna Está meio escura Iluminada As chamas azuis Estão paradas Né Mas assim Elas inundam Muito menos Do que as chamas Tradicionais Né E tu No momento Que tu Fica cega Pela emoção Mesmo Né Mas o golpe É muito Preciso E tu Só Retorna Assim Só retorna A você Ao seu estado Normal É Com o barulho Da espada Ficando Na Na terra Nesse momento Foi Foi Na terra Certo Nesse momento As chamas azuis Começam a se mover E adquirir A luz Normal Normal Das chamas Das chamas E tal Você olha E você vê Que está Que está A espada Ela cravala No chão Mas você não vê Mas Esteldo Está arrombado O grimorio dele Sumiu também Oi O grimorio dele Sumiu também Sumiu Sumiu né Aí Ela se ajoelha Como se tivesse Se tivesse Se tivesse Que merda Dá muita De raiva Se levanta E vai em direção E vai em direção Aos amiguinhos Como você vai Em direção Primeiro Eu estou Dentro da caverna E fora da caverna O que há Há todos aqueles Barbas Sedentes de sangue Zumbi Você vê Você vê que Como você vê Sai da caverna Dá uma espiada Você vê que Os barbas Não estão mais Naquela região Não estão mais Então Então Eu Eu vou Correndo Em direção A que eu espero É Pausa aí Se Daí fora Vocês estão Esperando Impacientes Escutando Gritos Do campo De batalha Lá da luta Entre Grimo E os E os Companheiros Dele Estão até Um ponto Um tanto Impacientes Porque Vocês Estão Sentindo Poxa Eu nem estou Ajudando lá Os caras Na guerra Nem sei o que está Acontecendo Com a Jennifer Quando De repente Vocês escutam Ruídos De galhos Quebrando Esse tipo de coisa Em volta de vocês O que é que vocês fazem? Eu Agora tenta Observar Eu acho que ele consegue Receber Quem vem lá E aqui também Eu vejo que eu uso Com Com a Flávia dele na mão Esperando Por gente Mas Sabendo que pode ser Alguma coisa pior Mas a princípio Vocês estão A testar Identificar O que é que vem Então Lá da lá Assim O ruído É aquela coisa É o ruído De Óbvio É o ruído Óbvio De pessoas Avançando E aparentemente São muitas pessoas Em direção A vocês Legal Rapaz Eu pensei Numa coisa Aqui Mas vai dar Merda É Melhor Fazer Diga 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 A diferença É que É só Apenas Uma Pele Branca Né Uma Capa Elf Para não Manto Elf É verdade É Cadê o nosso Elf Noite Os Têm fogo Como Mínio de iluminação Só que Entra aquela Questão Se os Tiverem Motivados Pela Magia De Zelda Já Sabe Quando A Retire Tá Fundido Então Isso Meio Adiantar Mas A gente não sabe Disso Você não sabe Pois é Bom assim Muitos A gente tem ideia De quantos Tipo Uns 15 20 10 É bem mais Que isso É um Número Grande Assim Não há Assim Vocês percebem Praticamente Porque assim Você vê Você vê os pássaros Voando Assim Não há sutileza Nenhuma Entendeu Mas assim A gente faz Parte da Rota O caminho Assim Não é Caminho Vocês estão Justamente Escondidos Vocês estão Fora do Caminho Mas está Em vindo Em direção A vocês Então a Parada é Também É É É Se esconder Tem na América Um Muito Bonito Os Alves Deuses E ficar Ali Ai meu Deus Ou melhor Ó Deus Que é o Dício Da A Eu até tento Me esconder Próximo De uma Árvore Assim Para que o Chifre Fique Parecendo Um Galho O que Sobrou Então Vocês Assim Vocês Se escondem Esperam Aquele som Vai ficando Cada vez Mais alto Cada vez Mais É Perturbador Aquele avanço Os caras Quebrando Vocês Vêm Escutam É Rugidos E tal E Que campeão Escutam O som Vai ficando Cada vez Mais Próximo Cada vez Mais Próximo Cada vez Mais Próximo Até O som Para Bom Vinha de regra Eu estou Embaixo da pele É Pronto Eu fico lá Pera Tá no próximo Parou Eu também Até que Existe um motivo Para eu sair daqui Eu continuo aqui Tu tá Realmente Atrás Da árvore Isso Yeah Ok Ok Vocês escutam Um passo Se aproximando Lentamente Algumas pessoas Alguns Alguns Sorrisos Vocês Não vão Nem Resistir Bom Resistir É o que A gente Tá Fazendo Bom Eu vou Ficar com Minha arma Preparada Caso Haja necessidade De uso Se realmente Eles Derem Sinal Que Encontraram A gente E eu vou Atacar De volta Ele é Perfeito E de regra A única forma Que eu tenho De saber Como está A situação É sair Levantar Pelo menos A parte Da pele E olhar E olhar Se os caras Estiverem Ali em cima Os caras Vão Ver Então Como eu acho Que tem Passos Chegando E não Passos Ainda Eu vou Estar Lentando A gente Faz um Copa de Força De novo Todo Cagado É Não sei Se vai Funcionar Não É Bom Mas é Uma opção Vai Deixando Entradinho Vai que enrola Aquele XP Amargo É É Uma opção Ele se escondeu Embaixo Das peles Também Certo Ele Levanta Se ela Dá Falta Não É Do meu Feitio Me Esconder Eu Vou Ficar Eu Vou Ficar Eu Lutar E Desembar A Espada Ele Até Eu Tarei Eu Tarei Eu Eu Tarei Ele Tarei Eu Tarei Eu Tarei Deprimido Esse Vai Ser O Cachisco Tem Falta Eu Tarei Ok Você Morreu Já Que Tarei Se Revelou É Isso Aí Foi Triste Bom Já Que Tarei Se Revelou A A Podia Sair Correndo É vocês que dizem o que eles vão fazer Só eu que vou dizer A hora que eu tenho a limpar A hora que eu estou O que o Thelen falou E está ali esperando o que vai acontecer O que vai acontecer O que combate alguma coisa E os seus amigos Oi? Tem quantos caras? São muitos São muitos Não dá nem para ficar matando um pouco Pelo barulho são muitos Vocês não viram quantos são Quer dizer, Thelen viu Não Mas assim, Thelen deve estar atrás de uma árvore Se ele botar a cabecinha para olhar Ele pode ser visto Bom, eu acredito que Eu não vim até aqui para desistir agora Vamos à luta Se Thelen viu A quantidade não dá para contar É, Thelen tem lá do meu lado Vamos lá Quando você olha o horizonte Coberto de sombra Assim Você não sabe Você tem que saber Vocês querem saber quantos tinham? É, não sabe Oi? Caralho Sim, então O que você faz se dar? Eu me revelo Tiro o manto assim Majestosamente Jogo no ar Pega a minha lança E começa a bater aqui com ela no chão Para marcar o território E olha em direção a eles Com um olhar aterrorizador Que machinho bom, rapaz Aí quando você olha Você vê que tem muita gente Tem muitos guerreiros Naquela mesma descrição que eu fiz Quando eu falei para a Jennifer Eles estão com o peito nu Coberto de cicatrizes E todos os fios de sangue A um mais à frente Para vocês escutarem se aproximar Que é o que falou até agora Ele olha para você Ele está com um sorriso no gosto Ele olha para você Não havia mais um de vocês Ou esse acovardor já fugiu? Se preocupe com os que ficaram Muito bem dito Ele saca dois machados Para a cintura Aperta Aí ele olha para o fundo de trás Eu darei um dos meus machados Para aquele Eu darei meus machados Para aquele que fosse a cabeça deles dois E aí eles vão avançando Você não vai lutar Seu covarde Venha me enfrentar Deixa eu mostrar a foto dele Ele é o único que não está com o rosto Cuperto de sangue O norte salvado Na verdade assim Eu não queria Eu não queria que a parede dele fosse assim Não Foi assim É mais próximo É porque eu não achei uma figura que eu gosto Ela está com gêmeo de cachorro na cabeça Aquele que anda assim Nesse momento Aí voltou Nesse momento Esse cara ele Levanta a cabeça Olha para o céu Volta a olhar para vocês Aí olha para trás Para os homens dele Agora em mais um momento É melhor É melhor que todos estejam aqui Aí ele olha em direção Ao manto Ao manto de Florian Diga ao seu amigo Que Nós já sabemos onde ele está Ele pode sair daí Florian Sai debaixo do manto Com aquela cara Da merda Com a foto na mão Levanta e olha para os caras Assim Diga aí Qual vai ser a de menos Jennifer Saiu correndo E logo Tu consegue ver Uma multidão Uma quantidade Muito expressiva De guerreiros Né Próxima do local Onde estavam Teus amigos O que você faz Eu consigo ver Me cobre de cachorro Aí Não São muitas pessoas É assim Não dá para contar Com a quantidade Dez mãos É São muitas pessoas Nesse momento Eu Eu posso chamar Atenção para mim Eu vou Não Na verdade não Eu vou Vou soltar uma flecha Em um que esteja no meio Para passar Para chamar a atenção Para mim Eu não estou tão perto Eu estou É uma distância Considerável Um que também Sai cheirando Com o lado dos outros Geral do ataque Você atinge Mais Eu me coloquei Perigo Na medida Que eu chamo Atenção Tu dispara Causando Quatro de dano Atinge um deles Pelas costas Que cai no chão Os outros Pé-se Saiu Você E Meio que Abrem caminho Eles abrem o caminho E eu vejo De mim Eles abrem o caminho Você vê A É um corredor De pessoas Né Tipo E você vê Que a área Até onde eles abrem o caminho É a área Onde O teu grupo estava Entendi Eu 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 não me mexo Eu não vou Pra perto Porque eu sou Mais deficiente De longe Eu não sou Télia Né E Eu Assim O Pessoal Meu grupo Dá pra me ver Né Agora Não Vocês Vem Que os Guerreiros Abrem o caminho O Eu Espero Entrar Eu Espero O Carinha Lá E a Carinha É o Líder Ele Fica De lado Olha Para o caminho Que foi aberto E está Olhando Para lá Naquela direção Isso É Vocês São Flore E o Se o Dak Estão Vendo Puxa Eu Eu Sou O Satanás Agora Pegou Pegou Fudeu Pegou A burra Pega Nesse 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 Lóren Ele Pega a Flota Você Tava com a Flota Na mão E ele Começa A tocar A melodia Bem Suave Dinho Bem Tão Bem Tranquilo Bem Suave Bem Ficou Como se não quiser chamar a atenção Ou coisa Do tipo E aí É Eu vou Jornar O Dindo Do Meu Movimento Novo Aqui Chamada Tão Sobrenaturais No caso Quando eu Usar Arte Arcana Funções Sobrenaturais Eu posso Escolher Dois Efeitos No lugar De apenas Um E aí Eu vou Utilizando Se dar Com o objetivo De dar Mais um D4 Dando É um D4 É um D4 E Remover Um tratamento Que chega Enfetando Sua Menta Caso Tem Alguma Coisa Sobre Ele No caso Não Isso Era legal Bom E lá E quando Eu acho que vai estar falando Na cabeça Chicói e João Brilho Não Chicoi e João Brilho É Eu faço isso Sucesso Parcial Mas Não Dê Tá Dê E Estou Dois Efeitos No lugar De apenas É E quais São os Efeitos É um D4 Adiante E Remover Um Encantamento Remover Um encantamento Que chega Enfetando Sua Mente Caso Seja Sendo Afetado Por alguma Coisa Você Se sente Bastante Inspirado Pela Música Tocada Por Florian E Você faz O que Tenta Tanta Inspiração Eu Continuo Aguardando O ataque Inimigo Para poder Avançar Com tudo Se eles Não Atacarem Eu Continuo Me Red Guardando Ali Certo Jennifer Eu Espero Eu Estou longe Na verdade Eu vou Lançar Outra Flecha O cara Que Acertei Ele Morreu Ele Caiu Ele Caiu Então Eu Dei Roubar Outra Eu Vou Destorar Outra Flecha Outra Beleza Boa Acerta O ombro De um Deles Dá um Pequeno Grunhido E o carinha Grita Você não vai Vim ajudar Seus amigos Não Ele não Responde Não Dei satisfação Abra um Caminho Eu Quero Que Ela Veja A Morte De Os Caras Abram O Corredor Um Pouco Mais Aí Você Consegue Visualizar O Grupo E O Carinho Que Está Falando Contigo Eu Posso Fazer Uma Sugestão Vamos Algum De nós Três Inventar Uma Dor De Barriga Que Quando A gente Voltar A tela Na sessão Do que Vem Pode ser Vocês Querem Resolver Quando O João Vier Pode Ser Também Eu Acho Justo Melhor Pois Bem Vamos Terminar A sessão Né Então Algum Dos Vincos De Vocês Foi Completamente Explorado Ou Não Faz Sinto Vamos Lá Se Considerar Aquele Deterno É Considerar Aquele Deterno É Aquele Deterno Foi Né Então A gente Só Vai Saber É Aí Mas No caso Você Descobrir O segredo Bom Eu escrevi Dois vínculos Novos Um Foi Levarei Gene A minha Terra Natal E o Segundo Foi Florian Se provará Um aliado Valoroso Nenhum Dos dois Foi Na verdade Nenhum Dos meus Vínculos Foi Foi Encerrado Eu tenho Que Aprendrei Algo Sobre O mundo De Sildar Contou Algo Sobre O mundo De Lá Na Cabana Sim De nada É Terra Onde Bandido Bom Bandido Bom Ou Regenerado É E o Alinhamento Eu evitei Se detectar Também Calma 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 Os Vincos Se vocês Resolverem Vocês Apagam Crie um Novo E marcam XP Olha só Eu pensei aqui Jennifer terá Grande importância Nos agentes Vindores A importância Dela foi Mais Meio Lá Meio Car Não 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 Eu imagino Assim Que Como é Um Vínculo Teio É Preciso Assim Que A Jennifer Demonstre A Importância Assim Que Você Reconheça Entendeu Porque Assim Ocorreram Várias Coisas Mas você Não Sabe O que Aconteceu É verdade Mas Por outro lado Ela fez a importância Porque Assim Ela foi Ela é a Peça-chave Da Estratégia Montada Por Grimm Sim Mas Até você Saber O que Aconteceu Você Não Sabe Se Ela Fez Algo Ou Não Entendeu Pera Esse Ponto Eu queria Chegar E aí Os Vintos Estão Resolvidos Pois bem Então Quanto ao alinhamento Alimento eu ganho Deixa eu Deixa eu Descer Essa outra Esse Foi Que Se Dar É Uma Alma Corajosa Uma Pessoa Com a Qual Eu Tenho Muito A Aprender E Foi Essa Ultimação De De Sair De Se Posicionar Para O combate E O Flore Ter Ficado Ali Escondido Meio Que Eu Não Vou Lutar Não Deu Uma Lição A Ele Eu Vim Aqui Até Agora Eu Não Vou Lutar E Pronto Eu Disse Exatamente Isso Mesmo De Nada Vou Começar A ler Os Vínculos Dos Outros Para Fazer De Propósito Alinhamentos Se Vocês Agiram De Acordo De Alinhamento Pelo Menos Uma Vez Nessa Sessão Eu acredito Sim Eu Sim Todos Marcam XP Aprender Algo Novo A Aprender Aprender A Peça A Peça Do Mal Ele Não É Só Quer Dizer Né Se Se Tiver A Verdade Eu A É Minha Perspectiva Assim Eu Sei Que O Buraco Mais Embaixo Rapaz Eu Tenho Impressão Que No Dungeon World Esse Ponto Ele É Praticamente Automático Porque Sempre Tem Uma Coisa Nova E O Jogo Flui A Ideia É Você Jogar Para Descobrir O Que Acontece Não 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 Vou Olhar Não Vou Olhar Sobrecujar Algum Monstro Inimigo Notável Opa Eu Não Sei Né Cane Revidor É Aparentemente Não É É É Só Pelo Pelo Jeito Ele É Doido Só Ele Apanhando Eu Tava Muita Vontade De sair Correndo Não Sei Mas Enfim Eu Acho Que Não Acho Que Não O Cara Deu A Cara Para Bater Então Não vale A pena Marcar A Chega Para A Ainda Sabe Aquela Se Era Ele Mesmo Se Se Você Estava Uma Emissão Diferente Se Aquilo Era Uma Ilusão Para Ver Eu Acho Que Aquele É O Mais Provável Já Que Estão Lá Contendo A Missão De Matar A 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 É Uma Coisa Intressante Tá Aqui Estou Esperando Pois Bem Saquearam Um tesouro Memorado Também Não Bom Então Feliz Ano Novo Para Todo Mundo E A A A Se V Valeu Bom anecdote Obrigado.